They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Because you're a royal, you're a royal, you're more than one together. However you go, ever and ever, after her. Maddie, já que agora cabe a mim escrever o meu próprio destino, eu vou me escrever numa aula que eu nunca faria antes. Princesologia. O quê? Quer dizer, eu sou uma princesa, tecnicamente. Você não pode fazer princesologia, não é certo, quer dizer. E se eu me inscrevesse em uma das suas aulas preferidas? Vilania Doméstica. Senhora White, sente-se. Estava prestes a passar a nossa primeira tarefa. Gostaria que cada um de vocês fosse até a floresta encantada, achasse o animal... Isso vai ser fácil, Madame Yaga. Os animais me adoram. E o tornar-se mal. O que exatamente neste animal deveria ser mal? Bom, ele está comendo essa cenoura bem rápido, o que vai dar uma dor de estômago terrivelmente do mal nele. Tente de novo. Eu sou tão má. Curva-se diante da minha maldade. Isso é apenas uma máscara que fez com uma foto minha. Vou lhe dar uma última chance de transformar esse animal em malvado. Senão, vai ser reprovada. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer você ser do mal, senão a Raven... Eu vou fazer um feitiço muito do mal aqui. Bem do mal, ó. Tá. Você passa. Com D. Menos, menos. Viva! Bom, Raven, eu passei no meu primeiro trabalho de vilânia doméstica. Como está indo a princesologia? Ah, eu larguei aquela aula depois de 15 minutos. Não deu pra aguentar o treino de sorriso. Minhas bochechas estavam doendo. Mas não é justo! Agora temos que cultivar as plantas do mal pra aula e as minhas ficam... Fique longe de mim! E é assim que se faz. Como capitã da equipe Royal e futura rainha de copas, eu ordeno que vocês vençam os Rebels. Mas estamos tentando e não somos muito boas nisso. Lizzie, por que não faz um discurso encantadoramente inspirador? Tá bom. Jogue melhor ou... Corta sua cabeça! E Briar, corta sua cabeça! E Blondie, eu gosto! Isso não tá nada certo. Se continuar assim, nós desistimos. Até mais, Lizzie. Ótimo. Alder, seu favorito é um boninho vegetariano. Lizzie, sabe, se você quer ter mais amigos, talvez não devesse agir assim. Oi, da ciência, você pode me emprestar o sal? Não! Corta minha cabeça! Lizzie, por que sempre tem que gritar? Minha mãe disse que é a única maneira de governar os seus súditos. Nós não somos seus súditos. Somos seus amigos. Ei, quando é que você falou com a sua mãe? Ela me deu um baralho de instruções diárias para o ano inteiro. Siga minhas palavras, vou ficar de olho? Ser uma royal. Não quer dizer que temos que fazer exatamente o que os nossos pais fizeram. Gosto de pensar que os detalhes nós fazemos. Minha mãe disse para eu seguir suas palavras. Mas, ela não disse em qual ordem. Verdadeiros amigos e não súditos. Eu vou governar do meu jeito. Ei, meninas. Bom, eu tenho agido um pouco errado com meus amigos. Me perdoam. Mas é claro. Peguem um batelo e vamos mostrar aos Rebels quem manda aqui. E cortem a minha cabeça. Você não pode estar falando sério. Há definitivamente muito mais Rebels em Ever After High do que Royals. Quer apostar? E quanto a Applewhite? Ela defende a tradição dos Royals sendo sempre a mais bela de todas. Claro. Mas a Rebel Raven Queen passou a reescrever o seu próprio destino. Bom, Briar Beauty é uma Royal por completo. Cerise Wood, totalmente Rebel. Blondelocks, Ashlyn, ela. Cedarwood, Hunter, Huntsman. Rolling O'Hare. Hop, 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 o'Hare. Dá licença. Aqui embaixo sou eu aqui. E quanto a Kitty Cheshire? Ela estaria em qual categoria? Kitty? Bom, ela é obviamente uma Rebel. Kitty é uma Royal. Então vamos apenas observar a Kitty, tá bom? Aí veremos que ela é uma Rebel. Royal. Aí está a Kitty jogando no time de Cricket dos Royals. Acertei. Mas trocando as coisas, isso é bem Rebel. Lá está ela tomando chá com a Duquesa Swan, que é uma Royal. Na loja de especiarias e chá do País das Maravilhas da Madeline Heather, que é totalmente Rebel. E só uma Rebel iria causar esse tipo de confusão numa sala de aula. Fazer travessuras faz a Kitty dar sequência à sua história, como todos os Royals fazem. Ei, Kitty, posso perguntar uma coisa? Olha, os narradores estão observando você e... E eles querem saber se eu sou uma Royal ou uma Rebel. Eu a sabia! Não é justo! Isso não foi legal. Eu podia contar pra eles, mas onde estaria a graça nisso? O legal é manter as pessoas adivinhando e é disso que eu gosto. Hora de um cochilo de gato. Estou confuso. Tem mais Rebels ou Royals? Ei, tem a Duquesa Swan. Totalmente Royal. Ah, é? E quanto a Madeline Heather? Você não pode ficar mais Rebel do que isso. Tô certo ou tô certo? Eu que tô. Mais uma manhã em Ever After High, onde os alunos se preparam para mais um dia típico. Típico? Não tem nada de típico neste dia. Tem alguma coisa mais perfeitamente charmosa do que o meu aniversário? Ah, o meu aniversário? Você é engraçada. Quer dizer, a escola inteira comemora o seu aniversário com um concurso de bolos reais. Não são só os Royals no concurso de bolos deste ano. Eu vou fazer o bolo de maçã mais incrível de todos pra você. Você quis dizer bolo de maçã envenenada. Você não seria filha da Rainha Amar se não tentasse me envenenar. Não lembra do dia do legado? Eu tô escrevendo o meu próprio destino agora. E o meu bolo só vai ter açúcar, canela e um pouquinho de amor. Dá pra acreditar? A Raven não vai tentar me envenenar. Eu preciso de um banho de poção de ervas. Ai, a gente podia fazer alguma coisa. É, mas você não pode obrigar a Raven a envenená-la. Ótima ideia, Ashlyn! Eu vou jogar um pouco de poção transformadora no bolo da Raven e a Apple vai achar que a Raven tentou envenená-la. Ou nós podíamos comprar alguns sapatos bem legais pra ela. Oh, Derry. Um bolo com uma foto sua nele. Que charmoso. E agora temos o bolo da Raven. Pode provar. Apple, você já esqueceu? Eu sou a sua provadora oficial. Tenho que ter certeza de que o bolo está no ponto certo. Hum, está tão delicioso. Que macio. O quê? Apple, eu juro que... Ah, você tentou mesmo me envenenar. Ei, fui eu que... É, quer dizer... É, mandou bem, Raven, sua garota malvada. Briar. Ah, eu... Tenho que ir. Ah, por que eu não posso ser uma fênix também? Bom, até mais. Eu tenho que ir. É, aqui vou eu. Não posso responder perguntas, não? Eu vou dar um fora daqui. Ontem na aula, a Apple recitou toda a coleção de que as meninas Royal usam pra enfeitar os cabelos, desde as tiaras até o dia da coroação. Olha, isso é fabuloso. E aí, irmãzinha, te vejo depois da aula na Torre do Salão? Aham, amo você, irmã. Ah, oi, Naninona. Holly? Não, eu sou a Poppy, a gêmea mais nova. É isso mesmo, querida. Eu... Eu tenho algumas... Oh, notícias. O que foi? Sabe como a sua irmã é mais velha por três segundos? Oh, bem, eu cometi um pequeno... Pequeno erro. Na verdade... É você. Mas eu não quero ser a próxima Rapunzel. Estou tentando encontrar meu destino. E ser a próxima Rapunzel é tudo pra Holly. O que eu vou dizer a ela? Então eu disse pra Apple... Olha, eu conheço a sua história melhor do que qualquer um em Ever After. Era uma deliciosa maçã vermelha. Você tá preocupada? Eu... Ei, olha só o meu secador de cabelo novo. Então, na aula de treinamento de herói, o Darren escalou a torre igualzinho na história dele. Tá bom. Olha, eu tô sentindo aquela ligação entre gêmeas e você não tá me dizendo alguma coisa. Fala pra mim. Tá certo. Sabe quando você fica sabendo de uma coisa... Não vai dar pra falar agora! O quê? Tá bom, agora já deu. Me conta o que tá acontecendo. Naninona misturou nossas certidões de nascimento. E você é a gêmea mais nova. O quê? Mas então quer dizer que eu devo ser a próxima Rapunzel. E não você. Mas eu gosto de ser a próxima Rapunzel. E eu gosto de ser... Outra coisa. Espera. Tem mais alguém que sabe disso? Não. Então o que você acha de guardarmos isso como nosso segredo? Assim a gente pode ter os destinos que a gente quer. Boa ideia! Obrigada. Só tô tentando não cortar meu cabelo. Ok, Ever After High. Já está quase na hora do anúncio da Rainha do Baile de Máscaras. E eu tenho a vencer... Melody, olha, eu realmente estou feliz por você e já vou deixar você terminar. Mas quando eu ainda era o jovem Charming, eu sabia que estava destinado para a realeza. Vamos fazer algumas entrevistas para a PP do Baile de Máscaras. Raven, como seria sua vida se fosse nomeada a Rainha do Baile de Máscaras? Eu encorajaria todo mundo a fugir dos seus feitiços e escrever seu próprio destino. Segurita Queen. Se... Se eu fosse nomeada a Rainha do Baile de Máscaras, eu continuaria a tradição real de sempre ajudar os outros. Prontinho. Acho que tem mais algumas pessoas que precisam da sua ajuda. Número 98. Sou eu. Eu começaria certificando que a comida do refeitório fosse a melhor para sempre. Sem sal. Muito blá. Agora sim, está perfeito. Se eu fosse nomeada a Rainha do Baile de Máscaras, eu só mudaria uma coisa. Venho por meio deste me desculpar com o Darren Charming. E nomear o seu irmão, Texter, com o meu rei. É hora de anunciar a Rainha do Baile de Máscaras! E este ano, a Rainha do Baile de Máscaras é... A Raven Queen! Obrigada, gente! Obrigada, Ever After High! Vocês fizeram esta Rebel muito feliz! Obrigada, Ever After High! Obrigada, Ever After High! Obrigada, Ever After High! But now you're feeling like a different ending Sometimes you gotta find it on your own It's an open book, a road in reverse A brand new book